Olá pessoal, e aí, tudo bem? Como estão? Para vocês que procuram um capacete escamoteável Um ótimo custo-benefício, uma custa top Com esse disponível em minha loja Capacete da MT Modelo Atom SV Eu já vim preparado pelo sistema Easy Fit Viseira solar interna 2 minutos anti-ris Contra as ruas UV Vou botar para vocês Uma forração top Totalmente removível Como vocês podem ver aí, já é um capacete Para o IPI da cor preta Que é um capacete mais sofisticado Ele é de um material composto Viseira cristal 2 milímetros anti-risco O acionamento da queixeira Dessa região aqui Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Capacete completo Com variações de cores Azul com verde, branco, cinza e preto Verde, vermelho, roxo Vou deixar na descrição do vídeo O link, tá? Para que vocês possam estar dando uma olhada Em todos os modelos disponíveis Tá bom? Quem quiser saber mais sobre o capacete Muitas pessoas já conhecem Estamos na rua Pamplona Número 932A É o Jardim Paulista E nosso WhatsApp é o 11998067042 Eu me chamo Davis E aguardo o contato de todos Valeu? Tchau, tchau!